Olá pessoal, estou mostrando aqui de novo e vou mostrar uma novidade para vocês que eu mostrei da última vez e vou mostrar de novo aqui, já falei que é a mesma astruja, falei que é isso, já falei que está revigorando aqui o pé de amora, amora gigante. Aqui está nascendo o novo, o pé de amostruz novo aqui, assemelha um pouco a semente, é só semear e está nascendo, e aqui está nascendo isso aqui também gente, que a última vez que eu mostrei, só mostrei a ponta da gengibre né, e o pé de gengibre está vingando, olha o pé de gengibre vingando aí, já cresceu mais de um palmo, e aqui é a novidade, aqui olha o pé de abacaxi, olha o abacaxi já grande aí, já um pouco grande, esse daqui é a muda deles, esse abacaxi aí quando eu comprei no mercado, ele tinha uns dois quilos, esse abacaxi, doce 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 doce, o que acontece, era doce doce o bichinho, aí eu plantei, aí ficou um ano, aí começou a aparecer que nem eu mostrei para vocês que apareceu, agora ele daí ó, o abacaxi aí ó, e tudo esse negocinho aqui ó, do lado, isso aqui ó, tudo isso aqui é muda, quando a muda estiver grande, é que o bicho está bom para colher, com melhor aí ó, então outra vez eu mostrei só ele saindo assim a cabecinha embaixo né, eu estou mostrando aqui diferente, tá, agora eu vou descer a escada, e vou mostrar outras partes, eu descer essa escada aqui ó, eu desço e subo nessa escada, para a gente molhar as plantas aqui, tem limão aí? que? tem limão aí? tem limão? tem limão? só piqui? só piqui, ó piqui, ó piqui, ó piqui só tem seringuela embu ai embu, legal hein bom dia, tudo bom? aí eu vou mostrar aqui ó, comprei a seringuela dele você meu depois eu dou um real para ele então, falou vou pagar o verdureiro vou ficar devendo só um real, quando tem trocado aqui ó vou pagar depois quando tiver eu dou um real beleza, tchau valeu foi pessoal me mostrar as mudanças aqui ó você lembra que eu mostrei para vocês que estava tudo cheio de mato? eu capinei tudo isso aqui ó tudo isso aqui eu capinei ó você vê que está tudo liso ó já carregou um bocado de saco de mato aqui ó ainda tem mais um tanto para carregar ó está tudo liso ó tem telzezinho ali escondido pô só para aparecer aqui no vídeo hein oi? é, só trabalhador é é não é isso aí gente aqui é o pé de limão era para mim ter trazido o o alicatinho para dar uns cortes aqui para aumentar para deixar ele assim para cima para dar limão eu não trouxe aqui o pé de amoro você vê que está tudo limpo ó outro acabadinho só vai sair fora olha aqui é o pé de o pé de mandioca já deu mandioca olha as mudanças beleza é nóis valeu 2 mega 3 1 3 2 3